104 anos de vida, senhor Juvencio, acabou de acordar agora. Bom dia, senhor Juvencio, tudo bom? O senhor está em paz? Bota abaixo a bolsa, a bolsa das costas, bota abaixo. É mesmo. Seu Juvencio, parabéns pelo seu aniversário. Completou 104 anos, não foi? Agora no mês de agosto? Foi. Seu Juvencio, eu vou perguntar uma coisa ao senhor. A vida é boa, né? É coisa boa viver muito, né? Ele escutou, será? Deixa eu perguntar. Seu Juvencio, bom dia, é Antônio Rufino. Desculpa a história. Eu sou do Mamoeiro, município verdejante. Agora... Não leva a mal... Não adianta nada disso não. A gente está procurando. Eu queria perguntar uma coisa ao senhor. Moco, não entende nada não. Mas pode falar bem alto. Deixa eu falar um pouquinho alto. Seu Juvencio, viver 104 anos é bom? A vida é uma coisa muito boa, né? Hã? Ele... Será que ele escutou? Não, eu acho, não. Ah... Está um pouquinho doente, né? Assim mesmo. Fazer o quê? É verdade. É verdade. Uhum. Vamos lá.